Fala galera bacana, mais uma vez aqui navegando no universo da vetorização e hoje eu trago pra você essa simples vetorização antes de iniciarmos o vídeo, peço que você clique aí no curtir, deixe o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e por favor, se der ainda, compartilha aí nas redes sociais com seus amigos, tá bom? esse treino aqui é muito importante, por mais que pareça um treino simples é um treino útil, porque aqui você vai treinar algumas coisas pra iniciante primeira coisa que nós vamos fazer aqui, como toda vetorização que nós fazemos aqui no canal é ajustar aqui esta imagem e em seguida nós vamos copiar a largura e colar aqui no deslocamento então você vai copiar a largura e colar no deslocamento, tá bom? feito isso aqui, agora ficou fácil a vetorização o que nós iremos fazer? eu vou trazer aqui uma guia puxando da régua, né? então você vai puxar aqui da régua uma guia pra cá isso em seguida uma outra guia pra cá nós não vamos trabalhar aqui em cima, tá? mas mesmo assim eu ainda vou usar o deslocamento só pra pegar essa base então essa base aqui eu vou selecionar formando o mesmo tamanho de quadro e aí sim eu vou colocar essa cor e vou jogar aqui pra o lado então veja aí que eu peguei aqui a cor, por mais que eu não tenha pego a cor certa eu vou novamente aqui adicionar essa cor a esse quadro pronto aqui com a cor adicionada o que eu irei fazer? pegarei a ferramenta retângulo vou vir aqui até a linha Ará, marcar a caixa de diretrizes daí eu vou clicar aqui na guia e vou fazer aqui um quadro mais ou menos assim em seguida fica fácil vou colocar uma dessas duas cores vou colocar essa cor e vou aqui centralizar ele com esse quadro do fundo pra fazer mais de uma seleção você vai pressionar Shift seleciona o quadro do fundo e aperta a tecla C prontinho, ele está aqui agora no centro já que nós temos ele aqui no centro o que nós iremos fazer é pegar a ferramenta forma vir até aqui a opção que nós temos dos cantos vai clicar com o botão esquerdo do mouse e com o ctrl pressionado clicou, puxou, trouxe até aqui ótimo depois de ter feito isso agora ficou fácil nós vamos fazer o seguinte vamos até a ferramenta contorno e vamos aplicar um contorno interno então nós vamos fazer um contorno mais ou menos aqui deixando nessa posição veja aqui a posição podemos até abaixar um pouquinho mais então vamos diminuir ali um pouquinho mais vamos dar um zoom aqui e vamos diminuir um pouquinho mais diminuímos, deixamos até aqui agora nós vamos dar um ctrl K ou botão direito vindo aqui na opção separar contorno separou o contorno seleciona o de dentro pega a ferramenta forma seleciona aqui os dois nós de baixo pressiona shift e traz até aqui trouxe até aqui legal nós iremos agora trazer uma guia para cá e uma guia para cá depois disso aqui nós iremos fazer o seguinte vamos vir até aqui um pouco afora aqui um pouco fora do objeto do meio vamos pressionar aqui a tecla shift vamos selecionar essa parte interna e aí nós vamos em versus menos frente olha aí o que aconteceu aqui legal né pronto então fizemos isso vamos pegar um retângulo e vamos criar aqui um retângulo dessa espessura aqui prontinho pressiona shift seleciona essa parte mais clara e aperta a tecla C foi para o centro agora ficou fácil você vai pressionar shift selecionar também o do fundo e vai vir em versus menos frente agora é só selecionar essa opção aqui esse contorno interno pressiona shift seleciona também a parte mais clara e vem em versus menos frente agora você vai clicar com o botão direito e vai vir em separar curva separou curva você seleciona a de cá e coloca dessa cor e olha que legal que ficou aqui a nossa vetorização né vamos ver aqui calma vamos ver ó ficou muito bacana então veja aí ó que legal pronto fizemos aqui igualzinho né utilizamos a mesma cor e aí você vai treinar isso agora várias vezes tá você pode tirar um print aqui da minha tela não necessariamente você precisa da imagem aí na descrição eu vou estar aumentando aqui para você poder tirar o print ó então você vai tirar um print agora da minha tela e em seguida vai dar um ctrl v na tela do seu core e aí você vai começar a vetorização tá então tira aqui o print e aí você leva para o seu computador tá bom então é isso espero que você tenha gostado se gostou do vídeo deixe o seu like compartilhe o vídeo com os seus amigos e por favor não se esqueça de se inscrever no canal que é muito importante espero que tenha gostado do vídeo e nos vemos aí no próximo tutorial fui